E hoje eu tô aqui, despreparado, preocupado com o rumo ao redor As pernas temem a boca, não abre, hum, e não dá nem pra me mover Talvez eu tivesse se espalhado, mas talvez eu estivesse Mais frio, talvez esse orgulho nos toma Mas não significa que nós convivemos que eu não esqueci de mais canções Além dos sonhos de voz, enquanto eu interesso contigo Mas eu não consigo, tudo que eu não te te vale aqui Beleza, é que ontem eu fiz um verso aqui Eu tava doido pra cantar Nosso sonho Esqueci ontem E hoje eu tô aqui Hoje pra cantar Pra ela Nosso sonho Ana Capricorniana, nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acorda cedo, corre aqui, não tem a ver O mundo todo hoje quer te ver sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa aqui na laje, esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto, vou a fechar contigo Seu mundo tá de escuro, seu farol As folhas são escuro, aceitam seus motivos Mas quem quer viver na sombra, não espera o sol Você sabe que a vida é um tecido fixo Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada, seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Ana Capituliana, você acha que me engana Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora, guarda a blusa, só pra deixar outra sua Ninguém pode saber quem você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Quem desce no meu quarto, minha casa não tem laje A única montagem é seu sorriso sem o amor Seu sorriso sem o amor Seu sorriso sem o amor Já não sei quantas vezes arrumou as maras A mamãe se pegamos mil vezes ao dia Me lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de mim Mas é verdade, eu não cuido nem de mim, eu sou um louco Mas tudo é porque eu gosto de sentir o gosto da gente Vambando muito e dividindo o corpo Eu sagitariano e ela escorpiana Ela bate e ama, ela toca e mama Era pra ser mais um romance, mas nós dois faz drama Antes da parte do horror que a gente faz na cama Uma sinistra que tu sabe que a live quer Eu sei que eles já querem, mas nós dois só se querem Cantando a nossa música, transando num hotel A gente chora, porque preciso ir embora Me chama de bebê, que hoje eu vou beber água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar de um dia, eu e você juntinho Vem, 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 hoje nós vamos terminar o nosso corpo E todo tempo vamos lá e levou Pra eu cantar o samba que eu fiz pra te ver sorrir Ah, se você voltasse ao momento em paz Se cansasse, melhor não se precisasse A um passo do preço Eu não me importasse Imagina se fosse um começo tão doce Que eu queria ser ansioso Só porque trouxesse um sentimento lindo Ah, se você Seria tão bom Que eu teria o meu bem Debaixo do edredom Te abraço e o arém Mesmo você tem noção Do que você tem Me deixa no chão, por favor Vem com amor e carinho Que assim você vem E se você voltasse ao momento em paz Se cansasse melhor A um passo do preço e vício Ai, sem ser